Traz um royal Salve, é que eu não fumo Mas se você quiser eu trago quilos A polícia não me aço É que eu sou criminoso Por isso que ela tatua, meu vô Já parou um salve na galera aí do Ines Fica à vontade pra conversar com o pessoal Salve família, satisfação tá na casa de novo Certo, sempre uma honra, tá me envolvidão Naquela forma, você começa ele Do rap versus o ente, do rap começa Geral de casa chega com nós naquele clima pesadão DJ do França, quero ver, quero ver Rio que vai escorrer É só os ídios mais pesados da tribo que incender Isso é batalha, isso é batalha É só os ídios mais pesados da tribo que incender Isso é batalha, isso é batalha Primeiramente, mó satisfação de tá fazendo um freestyle na disposição Só que eu faço rima transmitindo emoção A Winit tá de durega e tá me lembrando até o Zulusão Mas tá firmão, do rap logo vai chegar Se o assunto é rap mesmo, eu vim pra te amassar Cê já ganhou de mim, no passado é compromisso E isso ficou pra trás, então se contente com isso Se contente com isso, me contento com o caminho Já apanhou pro Zulusão, hoje perde pro Zulusinho Olha lá, como é que tá? Vai ser porrada que é trocada na levada Isso é pura improvisada Você disse que seu verso é fluente Eu digo pra você que era melhor, cê tá ausente Porque pelo visto que eu vi, cê vai ficar só pra semente Plante, plante, mas não colha, nunca rima consciente Eu vou perder pro Zulusinho que não é nada criativo Zulusinho talento é o vulgo também no diminutivo Aê, perante de mim você nunca ganha Não perdi pro Zulusão, do meu corre não tem a manha É que nos menores frascos, vem os melhores perfumes Vem os maiores bichos, tem os piores chorumes, né? Então você fica de boa Sua pessoa nem resta aqui nessa rima Por isso até a garoa Da hora, eu faço rima, não preciso de autotune E a Winnie te veio me falando até de perfume Só que eu falo de rap, essa é minha eficiência Vocês só são fragrância, do rap é essência Vocês só são fragrância, o rap é essência Agora eu te digo, se você cai no meu conceito Você é uma fragrância, o rap é uma essência Só que o meu card vem de seu pote de qualquer jeito Eu vou cair no seu conceito, mas a arte continua Eu cair no seu conceito, subi no conceito da rua Aê, assim que a gente faz, eu vou avante Seu conceito não importa, o da rua é mais importante O da rua é mais importante, mas agora que eu vi Sua rua é onde? É aqui no Orumbi? Por isso que eu te digo, na sessão e na ziela Seu conceito cai na rua, mas não sobe na favela Brum, 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 brum E aí, meus amigos? Primeiro round pesadíssimo, ok? Do rap no ataque Winit na resposta E aí, mano? Você de casa participando da votação, certo? Tamo com as câmeras aqui E, mano, ó quem chegou aqui Vem aqui, papai Vem aqui, papai E aí, meu mano? Olha só, velho Ó quem coloquei, galera Vem aqui, ó Mostra a câmera Vem pra cá, vem pra cá O campeão chegou, caralho Vai lá, mano Cante a visita na casa Com o menino Tyler Batalha de dupla Cante Tyler em breve, hein? Tá curtindo, irmão? Muito bom ter você aqui, pai Amém, pai Da hora ter você aqui, guerreiro Você é louco, mano Aê Aê Votação tá valendo, certo? Winit 1 a 0 Terminou Começa Ok? Chambra DJ do França É nós que vamos pro show Essa métrica aí, ó Tá ligado, né, Winit? Ele faz de propósito Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Ó Eu tô de durega Que eu tenho swag Por isso a cultura da rua explicou Se eu tô de durega E eu tiro Tem waves, você que não surfa Nesse meu nago Por isso no mar você se afogou Quero ver responder todos os meus versos Que o lado mais perverso de mim, amigo Você não vê no penteado de verso Mais uma rima Nem preciso pra acabar com esse trouxa Porque eu já terminei e usei só os três rimas Já aconteceu, ele tá com a cara roxa Mano, ela falou que meu bairro não é aqui No Murumbi Só que do rap vai fazendo free Porque agora eu sou periferia Na verdade tem burguês que anda sempre da favela Então por que não pode ter favelado na burguesia? Calma que tem mais um verso do rap Já chega fazendo freestyle e já vim pra quebrar Deixa do rap e vai fazendo verso Certeza que agora eu vou te amassar Tô de durega Eu tenho swag Tô de durega Tô no Bumbef Tá de durega E tem swag E de durega Perdeu pro do rap E de durega Perde pro do rap O favelado tá na burguesia O favelado se tivesse lá Com certeza isso seria democracia Porque isso não tem na quebrada E fica só caminhada Periferia não precisa ser rei O sangue azul já vem na caminhada Isso aí não tem na quebrada Você falou, eu entendi a razão Na verdade o favelado na burguesia Não tá na quebrada É a revolução Tá ligado que essa aí é a parada Na moral eu já vou te falar Isso daí é a revolução Que quem trouxe foi a BDA Que quem trouxe foi a BDA Que quem trouxe foi o rap com o Notorious Big Quem trouxe também foi o Kendrick Lamar Mas quem disse que você que decide Por isso agora a gente vai dizer A BDA trouxe isso pra você Pra mim quem trouxe foi a Aldo com o Hork Que foi DJ bem antes de você Na verdade não é eu que decido Dizem que quem decide é o Estado Só que quando eu tô no Mike Truta Na burguesia vão escutar a voz de um favelado Essa aqui é a parada Você não entende Aqui tá firmão Um favelado aqui na burguesia Fazendo por amor e não por cifrão Fazendo por amor e não por cifrão Nessa aí você trouxe uma questão Eu até pensei esses dias Mas digo a questão É que você não cumpriu a sua conclusão Eu travei mas já sabe eu mando bem Isso não é questão de pobre dando o Enem É questão da gente sabendo de nós vem Pra quando tiver lá não muda o que a gente tem Na verdade você manda no Speed Flow Só que você travou E agora eu faço free Você travou Manda no Speed Flow Ai canto chega aí pra ensinar esse MC Ó tá ligado que do Rap faz reima Na verdade por aqui Sem caô Ensina esse MC Ou melhor deixa aqui do Rap é Professor E meu amigo O segundo round Na casa Tá maluco papai Esse beat do França aí meus amigos Chegou como velho Lembrou estadual esse beat aí Exigindo técnica mano Muita desempenho dos MCs aí velho Parabéns aos brabos aí certo A votação tá na telinha É você que participa Tá ligado Todo mundo aqui é eufórico mano Esse round foi pesado E aí vocês estão suave? Espero que sim Segundona Estamos fazendo nada Estamos fazendo nada Tá ligado? Ó tô vendo aqui os comentários Vamos lá Vamos lá Tubarão ganhou Ganhou a primeira batalha Certo? Tubarão próxima fase Salve Everton Mazzini É nóis brabo Suavidade Henrique Tamo junto cachorrada Valeu demais Do rap certo Terceiro round? Ai 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 E quem quer terceiro round? De muito logo grita sangue Vem comigo Vem comigo Ai Pode comentar Ei ei Aê Aê Se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita em hip Hop Hip Hop Se vocês amam essa cultura Que é de improvisação Grita ele Go Ele Aê Demorou Dois Ei Aê Aê Falou de Kwendik Lamar no verso Você é feliz Fácil lembrar da gringa Difícil mesmo honrar o seu país Só que pensamento de MC fraco Eu já restauro No país nós tá precisando mesmo de mais Mauro Mais Mauro Mas agora eu te digo Na sessão você aqui tá pagando de Jeremias Lembro do meu país Vivo pela minha raiz Você é só um 02 Eu sou soldado Matias Tá tranquilo parceiro Não canto por Ibope É soldado Matias Tá fechando com o Bop Maluco não tô entendendo aqui Você ramela Tá fechando com o Bop Vou te brecar da favela Vai me brecar da favela Aqui fui eu que construí Tem certeza que você faz isso daqui Por isso aqui Eu te digo o que eu falo E acrescenta mensagem Aqui eu sou um arcanjo Que faz valer sua viagem Você acrescenta a mensagem Eu acrescento no cenário Bob é faca no meu caveiro Eu faca no adversário Isso que eu faço E freestyle momentâneo Faca no adversário E as rimas saem do meu crânio É faca no adversário Truta cê fala besteira Adversário eu desarmo Com golpe de capoeira Vejo a poeira subir Decapito MC Me chama de pisorinho Pela escura tem aqui Pela escura tem aí Demorou no improvisado Só que o swing de pisorou Tá mais pra esse lado Você não entende Do rap chega sem caô O swing de pisorou Rimou comigo e voou Por isso eu digo Nem sempre o melhor vence Veja se você avança E sabe ao que cê vem Você é tipo um Eminem Um branco que no rap vence Fazendo uma coisa Que todos os pretos fazem bem Aê E meus amigos Que batalha pesada Palmas aí pra família Pros dois MCs Aê Todo mundo que tá aqui na casa Certo mano Palmas aí pra molecada E vocês de casa Chuva de Pog Bora, bora Tá maluco Tá disponível o Pog do Gaules aí né mano Semana toda aí ó Pogzinho do Gaules Tem Pog do Cante aqui ó Tem de todos os MCs da BDA Pra quem é inscrito no nosso canal Certo mano Olha lá ó Ah moleque Tem, tem cara Tem seu Tem Tem todo mundo Olha lá Votação na tela gente Vamos participar hein Vamos participar Vamos lá Salve colega Salve colega irmão Mandando vários beats aí pra nós Adriano P. Silva Ó Felipe FG Salve meu mano Felipe 11 meses Inscritos aqui no nosso canal Esse daí mano É o Indio Rei aqui da nossa Da nossa Twitch mano Desde o início Desde o primeiro mês aí de BDA O cara tá com nós praticamente irmão Tamo junto Felipe É nóis Bora que bora Win it Próxima fase Palmas pro rap Valeu demais Que isso Parabéns Fico no suporte Respeta os mano Que anda comigo Porque todos eles jogavam na lama Tô de chuteira e de caneleira Nó joga descalço mesmo tendo grana Você não viu quando eu rimei com fome E quer criticar se hoje eu tenho fama Fica piando se não for melhor E se quer o pneu Cê paga minhas contas Traz um roi Cê paga minhas contas